Meu nome é Lise, e o artigo Fatores Humanos na Segurança Operacional de Ambiente Civil de Navegação Aérea no Brasil é um recorte de pesquisa de doutorado sobre a orientação do professor Marcos Estelita da Copa UFRJ, que foi realizada em Empresa Brasileira Civil, envolvendo o efetivo de navegação aérea, operadores e chefias, a partir do ano de 2009, quando foi identificado como demanda gerencial o treinamento e gerenciamento de recursos de equipe, gerenciamento do ECO, TRMM, em cumprimento à norma do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, DCEA, tendo sido implementado no âmbito da navegação aérea da empresa. Depois, de 2010 a 2011, foram realizadas visitas a seis órgãos de navegação aérea ONAS da Regional Rio, tendo sido levantadas algumas demandas globais, entre outras, a necessidade de diagnósticos organizacionais periódicos para a retroalimentação TRMM. Assim, de 2011 a 2014, foi realizada a pesquisa de doutorado a partir da Constituição Social do Estudo, focada para o UONA, da Regional Rio, o UONA1. Com o objetivo de identificar, estruturar, analisar e monitorar problemas e seus impactos no desempenho operacional, buscando base teórica diversificada e abrangente para entender a complexidade sistêmica do contexto estudado. Adotou-se multimetodologia, constituída por quatro fases anuais, voltadas para os objetivos de conscientização, representação e formalização de problemas, os quais, após cada fase, foram consolidados e reapresentados na fase seguinte para debate, visando o alcance do objetivo da pesquisa. Obteve-se como resultado quantitativos o índice de participação envolvendo os seis ONAS da Regional Rio, de 2011 a 2014, que, apesar das variações, mostrou-se bastante expressivo, a exemplo do UONA1, com 207 participantes, equivalente a 55,05%. E qualitativos, a seguir, pesquisa de opinião, que se destacam como pontos positivos, reunir equipes de setores e cargos diferentes, ampliar tempo de conscientização de rotinas de trabalho, ampliar tempo do programa, dar oportunidade de chefias de serem ouvidas, enviar relatório do mapa conceitual, ampliar dinâmicas, trabalhos de grupo e o próprio TRM, resultados restritos ao UONA1 da Regional Rio. E a análise compatibilizada de mapas conceituais, também restrito ao UONA1, que classificou os problemas em problemas humanos, barra grupais, problemas operacionais, gerais, e problemas materiais, barra organizacionais, sub-dividindo em categorias, inicial, novo, reincidente e sujeito à confirmação. Os problemas materiais e organizacionais foram de maior impacto negativo na operação, dentre eles, mudança da escala operacional, com prejuízos no sono e no descanso, extinção do cargo de operador de telecomunicações aeronáuticas, OEA para técnicos de informação aeronáutica, AIS, e falhas no computador, redes na internet, e suporte da informática. Para surpresa nossa, também foram prementes alguns aspectos positivos, como melhorias na comunicação e cooperação, mudança física do UONA1 para salas mais espaçosas, com salas de repouso separadas por sexo, e copa comum a todos. Como conclusões, tem-se o alcance do objetivo de identificar, estruturar, analisar e monitorar problemas, a identificação do mapa conceitual como instrumento central, entregador, integrador dos demais da multimetodologia, e o pensamento sistêmico como principal arcabouço teórico do estudo. A multimetodologia também funcionou como diagnóstico organizacional para subdias de ar, o TRMM, mostrando necessidade de sua evolução para o TRMM, e o gerenciamento do erro e da ameaça. Outras mudanças foram apontadas como necessárias, como da cultura organizacional burocrática para a cultura organizacional generativa, e da cultura de segurança operacional proativa e reativa para a preditiva. O estudo contribuiu para o entendimento do sistema complexo de navegação aérea como um todo, a gestão conjunta de problemas e o reforço de aspectos positivos. Deixamos alguns tópicos para a discussão futura, dentre eles a tendência à adoção de abordagens lineares que não revelam complexidade, dificultando o equilíbrio entre a necessidade de cumprir normas e ser criativo diante de imprevistos de elevado risco. Por fim, agradecemos àqueles que apoiaram e participaram da pesquisa e aos que nos visualizam deixando seu link para acesso aos interessados e nossos contatos. Obrigada.